Então pessoal, aqui nessa praia Tibau do Sul Aqui é a nossa praia Tibau do Sul, pessoal Encontro a nossa Lagoa de Guaraíras Aqui a gente tem o passeio da lancha espetacular Que é o passeio da lancha da sustentação Mas aquela reserva, a resmé que partiu Nós embarcamos na lancha com a arma no joelho Seguindo na Lagoa de Guaraíras pra tirar foto de golfinho Que a lancha se aproxima de 2 a 3 metros de chance Pra tirar foto de golfinho Depois estamos na Lagoa de Guaraíras pra tirar foto dos pássaros As espécies caranguejas Nós vamos, deixa eu só filmar aqui, nós vamos Pode reservar nós aí que nós vamos Olha aí, pessoal Certo, faz o que você quer Vai com ele aí, Sandra, leva a Sandra aí Pessoal, isso aqui é brincadeira Um negócio desse Isso é brincadeira Um negócio desse, rapaz Não pode não, gente Rapaz, não pode não Isso aqui é Tibau do Sul Gente, gente não pode não Isso aqui é um paraíso Um negócio desse Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.